O Guia do Trânsito fala agora dos três principais modais particulares, que são carro, moto e bicicleta. E vamos dar dicas importantes de saúde para você que utiliza um desses três modais. O nosso convidado, o doutor Daniel Pimentel, que é fisiatra do Agacor. Doutor, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite e vamos às dicas. Obrigado, Cadu. É sempre um prazer. Então, o primeiro ponto importante é o ajuste do banco. O banco deve estar totalmente afastado do volante e aí eu vou lentamente aproximar o meu banco, de forma que, quando eu acione o pedal do acelerador, quando eu acione totalmente o pedal, a minha perna não fique totalmente estendida, ou seja, o joelho fique levemente flexionado. E o encosto, inicialmente, ele vai ficar em uma posição de mais ou menos 30 graus e aí eu vou trazendo o encosto para frente. Até quando eu trago o encosto para frente? Até o ponto onde eu, com o cotovelo encostado no assento e os meus braços esticados, faça com que o meu punho toque a região superior do volante. E é importante salientar, Cadu, que as costas devem estar 100% encostadas no banco. Não deve ter nenhum ponto de pico de pressão e também nenhum ponto desencostado do banco. Vale aquela almofadinha atrás, então. Exatamente, nem que para isso você use uma almofadinha ou uma toalha enrolada na região lombar para que você consiga ficar com as costas 100% apoiadas no assento. Muito bem, essa é a primeira dica importantíssima, né? Assim que entrar no carro, já faça estes ajustes. Guia do Trânsito, não saia de casa sem rumo.